Uma palavra, liberdade. É a liberdade de você poder se planejar, trabalhar de onde quiser, estar onde quiser, quando você quiser. Porque eu nunca me senti aquilo, eu nunca me senti conseguir ficar preso a um lugar, sempre senti a necessidade de estar em mais de um lugar, de poder viajar. Mas muitos acham que, ah, nomadismo digital é só viajar, é só vida boa, muito pelo contrário. Eu diria que nomadismo digital, viajar, é uma consequência que pode acontecer. Mas muitos perguntam, para ser nômade, você tem um trabalho que pode fazer à distância? Se sim, basicamente eu diria que você é um nômade digital. Você pode trabalhar no café na esquina da sua casa, ou então num país do outro lado do mundo. Então, se você quer ser um nômade digital, a primeira coisa vai ser realmente correr atrás de transformar o seu trabalho em algo que você possa fazer à distância. E toda essa liberdade, que eu sempre senti necessidade, eu brinco que, quando eu trabalhava em empregos, entre aspas, normais, eu me sentia como se eu estivesse em uma corrida dos ratos. Eu ouvi a primeira vez isso, quando eu estava na Campus Party 8. Teve uma palestra do Emy e da Jaque, que são o casal nômade digital, e eles falaram muito isso, ficou na minha cabeça, que é a corrida dos ratos. E aquilo tocou de uma forma, que era a minha primeira Campus Party, eu estava me sentindo que estava vivendo aquilo de uma corrida dos ratos, de acordar todo dia no mesmo horário, fazer a mesma rotina, trabalhar com a mesma coisa. E isso falou, cara, não é o que eu gosto. Eu entendo que para muitas pessoas sentem a necessidade, de certa forma, talvez uma segurança, de estar nessa rotina, mas para mim eu sabia que não é, eu não quero isso. Eu me sentia mal todos os dias. Então, eu sempre falei que é uma corrida dos ratos. Todo dia eu estava lá fazendo a mesma coisa, não estava feliz, querendo, de certa forma, mudar. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, na Campus Party 8, Campus Party Brasil 8 em São Paulo, isso me tocou de uma forma, eu falei, cara, preciso mudar. E aí muitos se perguntam, né, quem é que pode ser um? E é aquela pergunta que eu fiz agora há pouco. Você pode trabalhar à distância? Muitos aqui, eu tenho certeza que já trabalham tecnologia, como você está no evento, na Campus Party. Então, primeiro processo aí. isso ocorre atrás de transformar o seu trabalho, de que, de alguma forma, você possa fazer à distância. E aí muitos acham que, ah, é só um programador, um designer, um blogueiro que pode ser nômade digital. Sei lá, eu trabalho com saúde, eu não posso. E eu sempre refutei essa ideia. Eu tenho uma grande parceira de trabalho que está aqui, inclusive, cadê ela? Aline, levanta a mão aí. Aline, ela é consultora em Nômade. Ela se formou em biologia e hoje trabalha dando consultoria para várias empresas que são da área de biologia, outras não. Então, muitos acham que só um programador, então, um designer, não. Se você pode fazer o seu trabalho à distância, você pode ser um nômade. Você é um nômade, na verdade. E aí tem muitos que vêm com aquela pergunta, ah, mas médico não pode. Médico não tem como ser um nômade digital. Eu falo muito nômade digital porque, de certa forma, é um rótulo que todo mundo conhece, mas eu não uso nem no dia a dia, porque é muito natural para mim. Mas me perguntam, ah, médico não pode ser um nômade digital. Eu falo, está errado. Ué, como assim um médico? Eu tenho um amigo em Goiânia, que ele trabalha com telemedicina. Então, é médico, faz laudos de exames e é um nômade. Muitas vezes ele acaba trabalhando de várias cidades. Às vezes ele está em Goiânia, às vezes ele está com a família dele em São Paulo, às vezes ele está viajando para outros lugares. Então, se você pode fazer... Sempre vou bater nessa tecla. Se você pode fazer o seu trabalho à distância, você já é um nômade digital. E eu tenho outra grandíssima parceira de trabalho, que o nome dela é Juliana Toledo. Ela é nutricionista e é nômade digital. E ela sempre fala essa frase que me toca muito, que é, eu tenho o meu escritório nas costas. Desde a primeira vez que eu ouvi ela, eu falei isso, meu, meu, genial. Ela é nutricionista. Ela foi atrás de criar produtos para outros nutricionistas, para que eles tivessem facilidade no atendimento. Então, ela foi atrás de um programador para poder conseguir criar um programa de cálculo de dieta. Ela consegue calcular a dieta em 15 minutos com esse programa, coisa que quando o estudante aprende na faculdade, pode demorar até horas e tem gente que demora mais de um dia. Então, ela facilitou isso. Ela criou um produto para o nutricionista e que ela trabalha tudo pelo computador dela e ela pode trabalhar de onde quiser, porque ela tem o próprio escritório nas costas. Ela fala que quando ela está com a mochila dela e o notebook, ela está ali com o escritório dela nas costas. A gente morou junto em São Paulo, depois ela voltou para Goiânia, ela já foi para outras cidades também. Sempre isso com o escritório dela nas costas. Bom, e eu falei para vocês um pouquinho também sobre Campus Party. Então, muita gente aqui, a primeira Campus Party, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Espero ver vocês aí em outras Campus Party pelo Brasil também. E eu nunca vou me esquecer da minha primeira Campus Party. Foi a Campus Party Brasil 8. Foi uma vez que eu estava muito indeciso sobre o que fazer. Foi uma vez que eu conheci também o casal Noma Digital. Porque eu tinha acabado de trancar a faculdade de aviação. A aviação sempre realmente esteve ligado com essa liberdade. Só que eu ainda queria algo diferente. E eu estava muito indeciso. Foi um evento que realmente eu digo que mudou a minha vida. Aí eu falei, mãe, vou lá, vou participar da Campus Party. E aí, semana que vem eu estou de volta. Ela falou, não, está ok, meu filho, vai lá. Coitado. Uma semana depois eu voltei para a Goiânia. Quem disse que eu aguentei ficar lá? Na semana seguinte eu fui para São Paulo. Porque na Campus Party eu conheci tanta gente legal. Com várias oportunidades surgiram. Tem a maratona de negócios. Então, eu conheci muita gente de startups. Várias oportunidades. E eu acabei indo na outra semana para São Paulo. E fiquei lá um ano. Fiquei lá um ano trabalhando com tecnologia. Então, com front-end. Para quem conhece. E, sem dúvida nenhuma, foi a Campus Party que me proporcionou isso. Porque é a Campus Party que me fez abrir todas essas oportunidades. Inclusive, se alguém tiver alguma pergunta no final, pode ir formulando aí que no final eu vou estar aqui para poder responder. A conversa vai ser um pouquinho rápida que eu quero mais conversar com vocês. E aí eu falei para minha mãe, tá, vou ficar lá. Fiquei um ano lá. E eu decidi voltar para Goiânia no final de 2015. E eu falei, não, agora eu vou começar uma faculdade realmente no que eu quero. já que eu trabalho com tecnologia, front-end. Eu falei, eu vou começar a ciência da computação. Eu fiz o vestibular, passei, ganhei bolsa. Minha mãe ficou toda feliz. Coitada. Isso era no final do ano. No ano seguinte, tinha a Campus Party. Aí eu falei, mãe, estou indo para a Campus Party. Agora é a segunda edição, a Campus Party 9. Não, vai lá, meu filho. Estou tranquila que agora você já está com a matrícula feita. Daqui uma semana você vai de volta. Coitada. Lá fui eu para a Campus Party 9. Sinceramente, foi a Campus Party que me marcou muito. Porque ela foi um divisor de águas na minha vida. Alguns dias antes de eu chegar em São Paulo, eu fui alguns dias antes para poder ficar hospedado, conhecer um pouco a cidade, sair um pouco com os amigos. E aí eu fiquei hospedado em um hostel lá. Acho que todo mundo aqui conhece o que é hostel, né? Hostel, basicamente, é um albergue com outro nome. Então, você pode compartilhar quatro, então fica tudo mais barato, legal. Fui lá, conheci um monte de gringo. E tinha alguns gringos trabalhando no hostel. Eu falei, interessante. Será que eles estão aqui realmente trabalhando em troca de dinheiro? Aí eu fui descobrir que eles estavam trabalhando em troca de hospedagem. Poxa. O Rodrigo já ficou ali animado, né? Coitado da minha mãe. Então, aí eu fiquei legal. Fui conversar com o dono para saber como é que era esse esquema de poder trabalhar em troca de hospedagem. Ele falou assim, não, tem que aplicar. São três meses. É um processo longo. A gente tem que conversar com você. Saber se dá um match entre o hostel e o candidato. Eu falei, pô, tá bom. Então, vou aplicar, quem sabe, sei lá, venho passar fé. Eu fico aqui, começar a faculdade, né? Coitado. Trinta minutos depois, ele vira para mim e fala assim, Então, a menina que ia chegar amanhã, ela desmarcou. Quer ficar? Eu não pensei duas vezes. Falei, vou ficar. E até brinco que foi um momento de eu falar assim, jogar tudo para o alto e literalmente tacar o foda-se. Joguei o foda-se, deixei tudo em Goiânia, que estava acontecendo. Decidi ficar em São Paulo. Fiquei morando num hostel, trabalhando em troca de hospedagem. Foi uma oportunidade para mim incrível, porque justamente aqui, eu consigo ver, eu conheci várias pessoas. Eu até brinco que esse dia aqui, eu ainda não sabia da foto do meio, eu ainda não sabia da oportunidade. E eu postei a minha foto nas redes sociais, e falei, nossa, vontade de morar aqui. Parecia até previsão. E eu sempre falo, mãe, aquele copo ali com limão, é só água com limão, tá bom? Não tem nada de 51, nenhuma bebida, é só água com limão, fica tranquila, viu? Não é o que eles chamam de caipirinha. E aí eu decidi isso, que eu sempre falo que é tacar o foda-se, de poder realmente conhecer, jogar tudo para o alto. Porque eu pensei, eu não tenho nada a perder. Eu tenho o meu trabalho que eu posso fazer à distância, eu tenho a oportunidade de ficar aqui em São Paulo. Em uma semana, no hostel, eu acabei conhecendo várias pessoas, surgiram cerca de uns três frilas, e eu fiquei, cara, em uma semana surgiu tanta oportunidade, eu me joguei, eu saí da zona de conforto. Então eu decidi realmente ir. E uma dica que eu sempre dou para vocês, que é encontrar formas de diminuir o seu custo, para você poder conhecer vários lugares. Porque hospedagem é uma coisa muito cara. Quando eu fiquei sabendo dessa possibilidade, no hostel eu trabalhava três dias por semana, e eram de madrugada. Eu já tinha o costume, realmente, de trocar o dia pela noite, então eu ficava na recepção trabalhando as minhas coisas, e estava morando na Avenida Paulista, de graça, entre aspas. Então para mim foi uma oportunidade incrível. E eu acho que vale a pena todo mundo conhecer um pouco, que é uma plataforma brasileira chamada Worldpackers. Basicamente você pode encontrar hostels pelo mundo todo, pelo mundo todo mesmo. Você pode, igual eu falei, trocar as suas habilidades por hospedagem. E em alguns lugares você consegue fazer até mais. É muito interessante. É uma plataforma brasileira, fiquei em São Paulo, a Equib, mas tem hostels do mundo todo, funciona no mundo todo, isso é muito interessante. Então, quem tiver essa curiosidade, realmente, de poder viajar um pouco, quer dizer, viajar e gastar pouco, essa é uma oportunidade incrível. Worldpackers, anotem aí, vejam lá depois. Legal, cheguei em São Paulo, literalmente, tudo que eu tinha para ficar 10 dias, o que caminha numa malinha de mão, porque ficava debaixo da cama, era o que eu tinha para ficar lá. Eu falei, vou enfrentar, vamos ver o que vai sair dessa história. Tem uma pessoa que eu gosto muito aqui na Campus Party, que eu conheci, eu sempre falo que a Campus Party é um momento de você conhecer várias pessoas, que é a Aline Carvalho. Ela falou assim, poxa Rodrigo, daqui a um mês, ela postou num grupo, poxa, daqui a um mês vai ter a Campus Party Holanda. Quem aí que está na Holanda, os brasileiros que estão morando aí, que querem ir? Eu vi ela postando isso no grupo, falei, hum, coitada da minha mãe. Então, ela aguentou, eu vim para São Paulo, aí eu pensei, um mês, será que eu consigo? Em um mês, eu literalmente arrumei tudo para poder ir para a Holanda, participar da Campus Party de lá. E o engraçado é que, eu tinha acabado de ter uma mudança incrível, tinha mais ou menos dois ou três meses que eu estava lá em São Paulo. E aquilo realmente de jogar tudo para cima, criar as minhas oportunidades. Então, eu pergunto sempre, o que vocês podem fazer para poder começar a vida que vocês querem? O que vocês têm que jogar para cima? Então, você tem a oportunidade de uma mudança, mas está com medo? Essas são os melhores momentos para você realmente crescer na vida. Então, eu fiquei, cara, Campus Party Holanda, vai ser genial. em um mês, eu consegui o ingresso de graça, eu falei, vou dar um jeito. Liguei para um dos meus clientes, que é uma super amiga minha, eu falei, então, me adianta aí um dinheiro do trabalho e tal. Consegui comprar a passagem, pum, fui para a Europa. Inicialmente, para poder ficar três meses lá. Porque, eu falei, poxa, o brasileiro pode ficar então 90 dias, que são praticamente três meses, e vou aproveitar o máximo. Não vou ficar uma semana só para participar do evento e acabou. Poxa, tenho que aproveitar o máximo. Eu falei, tá, vou lá. Fui. É até engraçado, porque não é difícil encontrar a minha barraca aqui, né? Eu acho que ela está ali no cantinho. E os holandeses na Campus Party foram incríveis. Eles acabaram me recebendo muito bem. Eu brinco que aqui no Brasil, fã de Justin Bieber chega no show, um mês antes. Eu quase fiz isso na Campus Party. Eu fui o primeiro brasileiro a chegar lá. Os holandeses estavam muito animados, porque eram 200 brasileiros, né? Eram 2 mil campuseiros e desses eram 200 brasileiros. Então, o Brasil era 10% da Campus Party Holanda. Isso foi muito, muito, muito legal. Então, fui lá para aproveitar essa oportunidade. Eu falei, cara, então, tá, primeira semana eu vou ficar na Campus Party. O que eu tenho que fazer? Fui atrás daquela plataforma, de novo, Worldpackers. Fui lá, procurei, onde é que tinha um hostel perto de Amsterdã para eu poder ficar. E eu vi um hostel muito bacana, que eu podia trocar, então, trabalho por hospedagem. E ainda alimentação. Eu falei, caraca, não vou gastar nada. Para mim, dá perfeito, então. Vamos lá, vamos ver o que vai virar isso. Então, eu acabei, aí, um pouquinho das fotos da viagem. Eu acabei indo na loucura, sempre com o computador trabalhando, num café. Porque é isso, você pode fazer o seu trabalho à distância, você já é um não mais digital. Então, eu fiquei, o meu último mês, né, que foi o, nesse hostel perto de Amsterdã, porque eu rodei toda a Europa. meu último mês, eu gastei apenas 50 euros. Tem muita gente que realmente fica impressionado, porque 50 euros é a média para você passar um dia na Europa. Só que, eu trocava meu trabalho por hospedagem, então, eu tinha hospedagem, e eu tinha alimentação. É o que mais pesa no orçamento em uma viagem. Hospedagem e alimentação. Eu falei, cara, não vou gastar quase nada, e foi isso que aconteceu. no meu último mês, que eu usei esse esquema de trabalho por hospedagem, eu gastei apenas 50 euros. Então, é muito interessante o Worldpackers, para vocês realmente conseguirem economizar bastante nisso. E, aqui ainda faltam três dias de evento, e eu fico sempre desafiando as pessoas. Tem um cara muito legal, que eu conheci na Campus Power em Brasília, que chama Rafael Arte, está bem aqui o Rafa. e aí ele fala que é sempre bom conhecer no mínimo cinco pessoas na Campus Party. Assim, quando termina a Campus, faz as cinco pessoas mais incríveis que ele conheceu. Então, todo mundo que está nessa minha trajetória, desde quando eu comecei a Campus Party, que tem várias influências, eu conheci lá. Então, a Aline, que é outra amiga minha que eu falei, eu conheci ela, convidei ela para eu poder palestrar na Campus Party Paris, eu falei, vai ser incrível. Rafa eu conheci lá, então tem muita gente legal, que está nessa minha trajetória, e eu conheci aqui, durante a Campus Party. Então, eu desafio vocês a conhecerem mais gente, porque realmente, é uma oportunidade incrível. E eu tenho que saber, muita gente deve ter essa vontade, essa liberdade de trabalhar à distância, de trabalhar onde quer, seja realmente no café, na esquina, ou então em outro país. E eu sempre falo, que você tem que começar hoje, porque tempo, tempo é algo que você precisa valorizar muito. Tem um vídeo que eu vi muito legal, em uma ONG, que a mulher fala, em uma conversa igual a nossa aqui, vocês me estão dando o tempo de vocês, eu estou dando o tempo meu para vocês também, e depois disso não volta. Não volta de jeito nenhum, não tem como reaver esse tempo. Então, se vocês querem ter uma vida, realmente um pouquinho, num estilo mais diferente, um estilo nômade, vontade de começar a viajar, começa hoje, começa hoje a pensar, o que vocês vão fazer, para poder mudar essa situação. O que vocês podem fazer, para poder mudar o seu esquema de trabalho. Começa a procurar mais clientes, para fazer freelas, aqui na Campus Party, é sempre um, consegue conhecer muita gente, então, trouxe o cartãozinho, distribui aí para todo mundo, porque eu não consegui, literalmente, do nada, essa vida. Foi um trabalho, aos poucos, participando de vários eventos, de empreendedorismo, eventos de tecnologia, fui conhecendo várias pessoas, acabei acrescendo a minha cartela de clientes, podia fazer tudo à distância, aí sim eu comecei. Então, eu sempre falo, planejamento é muito importante, não comecem a se planejar agora, comecem a ir atrás, de tudo que precisam agora. E, basicamente, é isso, gente. A palestra é bem curtinha, porque eu quero muito mais, ter um papo com vocês, 15 minutinhos, então, muito ter um papo com vocês, se alguém tiver alguma dúvida, tem alguém com alguma dúvida aqui? Opa, a primeira. Bom. Não. Pode ter. Isso. Desculpa. Não entendi, desculpa. Ah, sim. Ah. Ela falou sobre, já tentou realmente iniciar isso, e teve problemas com a motivação diária, isso é muito importante, eu fiquei muito feliz, porque eu estava esperando perguntas, assim, não é fácil, a questão da disciplina, principalmente. Eu realmente tenho muito problema com disciplina, então, se eu estou ali em casa, eu não consigo trabalhar em casa, eu sinto a necessidade de ir para um lugar como se fosse o meu espaço de trabalho. Então, estou em casa, eu procuro algum café, eu procuro algum lugar que me estimule para eu poder produzir. então, eu estava muito em São Paulo, tive essa oportunidade de estar lá no hostel, era pertinho da Avenida Paulista, e tinha vários co-workings, e co-workings gratuitos, tem um campus São Paulo lá, que é um co-working gratuito do próprio Google. E eu ia para lá, então, eu procurava estímulos, realmente, para eu poder me sentir motivado, porque eu sabia que se eu ficasse em casa, ia dar vontade de dormir. Ah, não, em casa, no hostel, ia dar vontade de dormir. Ah, não, vou ali dormir, daqui a pouco eu vou trabalhar, daqui a pouco eu vou produzir mais. mas nunca acontecia, então, você saber o que te estimula, e praticar isso. Então, eu ia para lugares diferentes, então, eu ia para um café, para um co-working, e isso sempre me ajuda, no dia a dia, a ter mais motivação no trabalho. Bom, tem alguma... Ali, olha. Você usa alguma ferramenta para se organizar, tipo, sei lá, alguma metodologia, raja, alguma coisa do gênero, para organizar sustentabilidade? Tarefas? Legal, ferramentas. É algo bem básico, e de graça, né? Google Drive. Então, eu posto muito nas redes sociais também, porque tem gente que acha que, Noma Digital, é só aquele de blogueiro, tal, não, mas eu gosto de postar nas redes sociais, então, um exemplo para poder me organizar, usar uma planilha do Google Drive, para poder colocar as minhas, todas as tarefas, tudo que eu tenho de fazer de trabalho, o que eu tenho de fazer de postagem, montar o meu calendário, então, eu uso muito o Google Drive, ele me ajuda muito, muito, muito. Gosto muito de listas, então, Wonderlist, é um aplicativo que eu uso muito, para criar uma lista do dia, do que eu tenho que fazer, e ali eu me guiar por essa lista, porque realmente, se você só acordar e quiser trabalhar, você vai ficar perdido, geralmente, você vai na empresa, tem ali o chefe falando, o que você tem que fazer, ali é você, é o seu chefe, tem o cliente, mas você tem que se organizar, então, eu usei muito isso de, Wonderlist, para criar as minhas listas, e Google Drive, para poder me organizar, com planilhas e outras coisas. Boa noite. Boa noite. queria saber se, para você, existe a possibilidade de ser um nômade digital, e ter um plano de carreiras, você fazer um plano de carreiras, e se você acha que sim, como você faz isso? Não sei se eu entendi muito bem, mas, realmente, você fala de uma segurança, porque... Em termos mesmo, assim, de, eu sou designer, aí eu fiz uma pós, e agora eu estou com uma startup, então, assim, eu tenho possibilidade de crescimento, dentro da minha área, mas eu pretendo um dia, ser um nômade digital também, até pela minha liberdade, de passaporte para outros países, então, eu penso, como é ser um nômade digital, porque a gente pensa, esse nômade digital, você falou aí, ah, eu tenho uma gama de clientes, estou trabalhando, mas, como é que é? E dá para dar um próximo passo, você mudar para uma área, que você tenha mais lucro, não sei se deu para ficar mais claro agora. sim. Basicamente, você é a sua empresa, então, você tem que planejar todo o seu, fazer o planejamento da sua empresa. O Em e a Jack, que são um casal, que são donos do site Nomas Digitais, e o Hypeness, eles falaram muito isso, de que eles foram atrás de criar toda a empresa deles, de forma que eles pudessem trabalhar à distância. Então, eles têm funcionários, trabalhando com eles, eles criaram toda uma empresa, cresceram toda a empresa, então, foram atrás do que eles queriam, mas, a única coisa, o único detalhe é, vamos fazer tudo isso de uma forma digital. Então, tudo que você pode fazer na empresa, e pode fazer à distância, eles só fizeram isso, vamos mudar tudo para digital. Então, você pode ter, é uma empresa comum, só que, à distância. Boa noite. Boa noite. Você, como nômade, assim, você vive muito mais no risco, né, por você não ter certeza, talvez, dos trabalhos que vão estar acontecendo, você é a sua própria empresa. Dentro disso, eu gostaria de saber, já continuo assim, meio que na pergunta dele, a longo prazo, questão, por exemplo, de aposentadoria, eu trabalho também, home office e tudo mais, mas, por exemplo, eu atualmente não contribuo com o INSS. Então, você tem que ter um plano certo seu, de talvez guardar um dinheiro, pensar até porque vai chegar um momento que você vai se tornar meio inviável dentro do seu trabalho, né? O que é que você pensa assim? Bom, vamos falar a verdade que, quem se aposentar pelo INSS é louco hoje em dia, né gente? Porque não dá para poder se aposentar assim, meio que loucura, eu diria. Então, você tem que ter uma organização. tem muita gente que fala, estuda sobre investimentos, então, tem um canal muito bacana no YouTube, que é a do Me Poupe na Web, Natália Arcuri, e ela fala de um jeito que ela me incentivou muito a começar a investir. Então, eu buscando a minha aposentadoria, é eu começando a investir pouco a pouco, para quando eu chegar na idade realmente, de ter que aposentar, eu tenho ali a minha fonte de renda, os meus investimentos, para que eu possa ficar com tranquilidade. Porque realmente tem insegurança. A insegurança no dia a dia, eu tento driblar ela como? Indo atrás de contratos longos. Então, eu tenho um trabalho, por exemplo, que eu vou fazer, que eu faço com um cliente de São Paulo. É um contrato de um ano. Então, isso já me dá uma segurança maior. Não fico naquela incerteza, pô, mês que vem pode ter trabalho nenhum. Então, eu vou atrás disso, eu vou atrás de contratos mais longos, com trabalhos que têm uma duração maior, para que me dê essa segurança, e eu possa fazer a distância de onde eu estiver. Porque se eu não tivesse esse estilo de vida, por exemplo, nem como campuseiro eu conseguiria estar aqui, porque senão eu ia ter que estar na empresa amanhã e tudo mais. Então, eu busco essa segurança com contratos longos. Só emendando aqui, agora outra pergunta sobre os hostels. Quando você ficava no turno da madrugada, eu imagino que o fluxo de gente não fosse tão grande. Você conseguia trabalhar nos seus projetos também, paralelamente? É justamente isso. Eu escolhi o turno da madrugada, porque eu já tinha o costume de trocar o dia pela noite. Era aquele que ia dormir, assim, 5, 6 da manhã, acordar lá pelas 2 da tarde, sempre troquei muito dia pela noite, e eu falei, pô, deixa eu ficar no turno da madrugada. Para mim foi ótimo, porque o fluxo era quase nenhum. Às vezes chegava um ou outro, um dia era mais atípico, chegava um grupo de madrugada, mas, no geral, 99% do tempo era tranquilo. Então, com esse esquema de trabalho em troca de hospedagem, e ainda trabalhando à noite, eu conseguia fazer todos os trabalhos, todos os jobs durante a madrugada, e estava ali praticamente morando de graça. Foi um hack na minha vida que eu consegui para poder economizar, viajar e trabalhar. Bom, tem alguém com mais alguma pergunta? Ah, lá em cima. Boa noite. Boa noite. Queria saber qual é a melhor forma de penetrar nesse mundo, de penetrar na vida de nômade digital. Qual seria a melhor forma de fazer isso? Algo que eu sempre falo muito é aquilo, o primeiro passo. Vamos seguir uma lista aqui. Transformar o seu trabalho em algo que você possa fazer à distância. Beleza. Muitos, então, buscam isso com freelancers, clientes. Tentar diminuir muito o seu custo fixo. Então, você tem que ir mudando de cidade em cidade, pagando aluguel, pagando hotel, pagando hostel. Procura como você pode diminuir, que é, por exemplo, trocando trabalho por hospedagem. Tem o Worldpackers, também tem outra plataforma que se chama Workaway. Então, se você consegue fazer, é o que eu sempre falo, se você consegue fazer os trabalhos à distância, você já é um nômade, basicamente. Então, vai atrás só de diminuir o seu custo. Como é que você pode fazer isso? Ah, eu quero viajar para São Paulo, para o Rio, ou então lá para o Sul, para o Norte, conhecer mais o Nordeste. Legal. Nessa cidade tem algum hostel? Lá eu posso trocar meu trabalho por hospedagem? Às vezes, trocar dois dias na sua semana, você vai estar economizando muito, muito, muito. Então, basicamente isso. Faça o seu trabalho à distância, e tente diminuir o seu custo, para você gastar menos ainda. Basicamente. Tem alguém com mais alguma pergunta? Aqui no meio. Ah, aqui também. Boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim? Em que outras áreas você consegue trabalhar também, além de desenvolvimento, como nômade digital? Então, eu citei aqui sobre biologia. Minha amiga é bióloga, faz consultoria para várias empresas. Minha amiga é nutricionista, faz, também produz o software dela para nutricionistas. Já vi, então, nômade digital. Já vi... Nômade digital? Já vi médico como nômade digital. Já vi muito fotógrafo que, às vezes, pega para editar fotos à distância. Todo tipo, realmente, que você consegue pegar o seu trabalho ali por e-mail para poder fazer, é tranquilo. Então, é difícil ver uma área que não dê. Até a medicina, hoje em dia, dá. Então... Desculpa, não consegui entender, porque pensei que era alguma área da profissão. É porque, tipo, essas áreas acabam se tornando nichos um pouco menores para atender. Um médico atende outros médicos, um nutricionista atende outros nutricionistas. Mas, desenvolvimento, a gente consegue atender uma gama ampla de atendimentos. E aí, eu falo, existe alguma outra área, nesse sentido, que era a minha pergunta. Ah, uma outra área que seja realmente... Tão ampla. Tão ampla. Tão ampla. O que eu vejo muito, hoje em dia, então, é quem trabalha realmente com tecnologia, igual a gente falou. Fotógrafo. Tem uma amiga que é fotógrafa, e ela pega, então, esses serviços de todas as áreas. Então, às vezes, ela tem... Ela recebe um álbum de fotos de um evento de formatura para poder editar. Ela recebe, às vezes, de uma empresa, teve algum evento na empresa para poder editar. Ela pega vários nichos. Mas é difícil. Hoje em dia, eu vejo realmente que a tecnologia é a maior. Não tem como. Agora não me veio na cabeça nenhuma outra, mas a tecnologia é a que, com certeza, você consegue atingir mais pessoas. Bom, tem um bem aqui que está fazendo pergunta. Eu. Bom, boa noite. Tudo bem? Meu nome é Luiz. Eu queria saber com você a respeito da sua evolução em relação também ao seu portfólio, digamos assim. A partir do momento que você pegou seus primeiros trabalhos, como que você conseguiu manter esse ritmo e conseguir novos trabalhos? Você utilizou o perfil de GitHub, Behance, alguma coisa do tipo. Como que foi a sua, digamos, a sua escala desde o seu primeiro job até hoje? Você conseguia fazer essa evolução? Bom, meu primeiro job foi para um pet shop, né? E de graça ainda. Eu fui fazer site da clínica veterinária. É aquilo. Eu comecei pegando um trabalho ali, fazendo de graça para o outro, para poder realmente ter um portfólio mínimo. E eu acho que o que faz muita, mas há muita diferença mesmo foi participar dos eventos de tecnologia. Tem um que eu gosto muito, tecnologia e empreendedorismo, que é o Startup Weekend. Eu participei dele em Goiânia, quando eu estava no ensino médio ainda. Participei do Startup Weekend. Lá a gente forma-se, então, equipes, né? Para poder trabalhar em alguma ideia de startup. Sempre a equipe tem, no mínimo, um programador, um designer e alguém de administração. A gente montava essas equipes. E, geralmente, há muitos mentores lá do Brasil todo. E há outras pessoas também para eu poder ficar de olho. E os maiores trabalhos, os trabalhos que eu consegui pegar por mais tempo, contratos longos, eu conheci as pessoas nos eventos de tecnologia. Ou, então, alguém que me indicou e me conheceu no evento de tecnologia. Então, algo que eu acho que é muito importante é você ser visto. Aquilo que falam, né? Não adianta você querer que cheguem nos trabalhos se as pessoas não te conhecem. Não conhecem quem é você. Então, procura aí nos eventos, se tem algum meetup, algum evento de empreendedorismo, startup weekend. Então, isso é o que mais me alavancou o meu portfólio. E aí, hoje em dia, com as indicações de todos esses eventos, eu consegui pegar contratos longos para me possibilitar uma segurança de poder trabalhar e viajar. Bom, tem mais alguma pergunta aqui? Bom, vou... Ah, quase. Boa noite. Boa noite. Qual foi a sua maior barreira pessoal, assim, para ter essa vida de nômade digital? Primeira, foram várias barreiras, né? A primeira foi família. Minha mãe, coitada, ela deve estar assistindo nesse momento. Mãe, desculpa, mas o seu filho não vai ser concursado, não. Ela fica todo dia falando para mim que quer a minha segurança. Então, de certa forma, querendo ou não, família, para mim, foi uma barreira inicialmente, porque eles não conheciam o que era esse estilo de vida, não sabiam o que era esse estilo de trabalho, achavam que eu estava brincando, não estava querendo viajar. Então, a família foi a primeira barreira que eu tive que quebrar. Porque, assim, que apareceu na minha vida, mas que para eu quebrar foi com... Vendo os resultados. Então, quando começaram a ver os resultados dos meus trabalhos, ver que eu estava tendo um trabalho aqui, outro trabalho ali, peguei já trabalhos de vários estados, estando em casa, eles começaram a ver interessante. Então, é possível isso. Então, foi a minha primeira barreira. Só que, com uma demanda muito grande, eu comecei a ter outra barreira pessoal, que eu até falei com ela aqui, foi a disciplina. Eu sou alguém que eu confesso que sou muito desorganizado, mas muito desorganizado mesmo. Então, imagina, às vezes você tem quatro, cinco, seis clientes, e aí, você está ali em sua casa, trabalhando em instância, você está no rosto e você quer dormir. Então, eu tive que vencer essa batalha pessoal, que foi de ter uma disciplina maior. A batalha de clientes também, no início, então, foi difícil, porque eu precisava conseguir vários clientes, mas eu quebrei ela sendo visto. Então, me divulgando, fazendo alguns trabalhos de graça, indo nos eventos. Isso foi, eu acho, uma barreira também que eu consegui quebrar. E hoje em dia, realmente, são as três barreiras que eu mais tive dificuldade. Família, para eu poder iniciar, logo depois, conseguir aumentar o meu portfólio. Bom, tem mais alguma dúvida por aqui? Eu acho que não, então... Galera, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar. Eu vou estar por aqui, perto do palco. Se alguém quiser também minhas redes sociais, me encontra lá no Instagram, Facebook. Então, é só anotar. Se quiser me mandar mensagem, se tiver alguma dúvida, me manda lá, que a gente pode trocar uma ideia. E é isso. Quem tiver mais alguma dúvida, é só me encontrar por aqui. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Claro, cara, tranquilo. Fiquei com a Ciência da Computação. Eu sou bicho de Ciência da Computação, lá do Rio de Janeiro, da URGS. E daí eu meti esse novo desenho até aqui. Só que tu já começou a falar do teu trabalho e tudo mais. Tu já começou a programar antes da faculdade, né? Antes da faculdade. Mas eu estava no Ensino Médio, com aquela curiosidade. E o Boi, assim, busca pela internet, sim. Pela internet, aquela curiosidade, porque eu queria aprender a criar um site. Aí eu fui no YouTube, buscando aulas, para eu poder, como é que eu posso fazer isso? Ficava lá na amostra, consegui criar uma div, né? Quem entende, a gente sabe o que é. Consegui criar uma div. Boa, eu estava com 15 anos para filmar. Consegui criar o meu primeiro site. Nossa, ião. Fiquei super feliz. 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 Vamos lá. Vamos lá.